Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é vontade e é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudades Relendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata ou se une O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meus sonhos de novo te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus e ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudades Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Vem cá, toca Vou deixar pra quem sabe, irmão Ainda não, não é? Ainda não, não é?